Eu fiz essa nossa Volkswagen, certo? Com um estilo muito peculiar. Ela trabalhada toda na madeirama e do madeirite. Dá para ver que ela tem o farol clássico, aquele do Gol BX. Não é o farol do Gol GT, nem o do GTI. É o farol do Gol BX. Eu trabalhei toda na madeira. A traseira também, toda trabalhada na madeira. Placa diesel atrás. Então, nós estamos trabalhando. A sinaleira me parece muito parecida com a D20. E o capô eu resolvi botar flores. Na verdade, não são flores. Aquilo ali é uma camuflagem. Então, nós vamos entrar no carro que nós estamos nessa saveira. Está aí. Agora, nós vamos meter um aprimoramento e uma tunagem nela, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode... Eu já tunei muita coisa nela. Por exemplo. Tá. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Não é aqui. Aqui. Eu já coloquei nela... Instalado... Ó. Peraí. Mostra o caralho. O motor 2.8 V6. Eu botei um 2.8 V6. Vamos chamar esse saveiro? Vamos. Na nossa saveirinha. É o carro do Luciano Huck. Esse aí. Eu trabalho com madeira. Não diga mais nada. É loucura, loucura. Meteu. Fudeu com a vida do cara. O cara só queria um carro para trabalhar. Aí vai o Luciano Huck. Adesiva toda de madeira. Qual é a última coisa que o cara quer ver na vida? É madeira. Aí vai o narigudo lá. E mete um alto todo de madeira para o cara. O cara não quer ver madeira, tchê. Eu não quero enxergar madeira na minha frente. E vai o Luciano Huck e mete. Mas ok. Mas ok.